Fim de semana Olha, eu não posso ficar Aí Nayana, que é a estagiária, diz pra mim Vamos, qual é a música da sexta-feira? Aí eu falo, Nayana, pra que você quer colocar a música? Se você sabe que eu não sei dançar Aí ela diz, mas mesmo assim, você só tem dançar, é legal E aí, Vão Nascimento tem que começar, sexta-feira, com a música que é dele Que essa música é de Vão Nascimento, né? Aquela música assim, animada É sexta! Pra mim parece quinta, porque amanhã eu tô de plantão Na verdade, a sexta vai ser só no domingo Mas o que ponto é que a gente tá aqui, na batalha Bom dia, gente! 10 horas e 56 minutos Já estamos aqui aguardando pela sua ligação 3307-3951 3307-3952 Tem o WhatsApp também 99153-7959 Estamos aqui, felizes da vida, aguardando pela sua ligação E pela sua participação Por esse telefone você faz a sua denúncia Você reclama o que quer reclamar Desabafa, porque o programa da comunidade tá aqui é pra isso Pra ser a sua voz aí na comunidade E a gente abre várias linhas aqui Pra poder trazer pra você essa oportunidade de se comunicar com a gente E principalmente também fazer a reclamação pelos órgãos públicos Um ótimo dia pra você que também tá acompanhando a gente pelo Facebook Estamos aqui já esperando pela sua participação também pelo Facebook Beijo pra todo mundo do Facebook E olha só, gente A gente já começa a edição do nosso programa da comunidade Trazendo a denúncia da polícia Infelizmente teve muita ocorrência policial E a primeira é que um homem é executado com quatro tiros no Santa Luzia, zona sul de Manaus Mais um caso de provável acerto de contas E não acaba por aí não Infelizmente, olha aí Aí fica a família chorando, desesperada Tudo por causa das escolhas Tudo por causa das escolhas Das pessoas que resolvem se envolver com o crime Resolvem se envolver no mundo das drogas Do tráfico de drogas Esse é o destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Detento do regime semiaberto É executado no Nova Vitórias, uma leste da cidade Mais um caso de acerto de contas pelo tráfico de drogas Você que tá acompanhando o programa da comunidade A gente vai ver que ele foi executado com um tiro no pescoço E acabou morrendo ali sob essa caixa d'água Embaixo dessa caixa d'água É mais um destaque de polícia que a gente traz pra você Principalmente atualizando você sobre as últimas ocorrências Da noite e madrugada É destaque dessa questão do acerto de contas Dessa briga que tem entre organizações criminosas E a gente vai trazer pra você Vamos trazer também Polícia prende três homens com armamento de uso exclusivo das forças armadas Em tiroteio, por quê? Tiroteio, por quê? Por causa de pontos de drogas Dessa vez na Zona Sul, Morro da Liberdade Você tá vendo só dois aí Mas tem um terceiro, provavelmente deve ter se ferido E a gente tá mostrando a foto de duas pessoas Mas foram três presas Vamos trazer também mais um caso de latrocínio Infelizmente, um pai de família Um homem trabalhador Comerciante é assassinado Em mais um caso de latrocínio E dessa vez foi lá no Lírio do Vale É destaque de polícia Ele foi morto dentro da loja dele Dentro do comércio dele Mais um caso de latrocínio que vai ser investigado Pela polícia Pela delegacia de roubos, furtos e defraudações A gente vai trazer notícias também lá de Parintins Homem é morto a facadas na ilha A polícia investiga a motivação E o que foi que ocasionou mais esse assassínio Mais esse assassinato lá na ilha O Tadeu de Souza vai trazer os detalhes pra gente Que tá aqui no programa da comunidade Principalmente pra você que tem do outro lado Em Parintins A gente vai trazer também informações pra você Logo depois que acabou agora Começa o Agora Parintins E a gente vai trazer informações pra você 10h59 hoje também tem Hoje também tem Sorteio da Nota Fiscal Amazonense Uhul Vai ter gente que vai terminar o programa hoje Rico Vai ter gente que vai acabar esse primeiro bloco do programa Muito rico hoje Porque qualquer dinheiro que cai na conta já tá rico Não tá não? Qualquer dinheiro inesperado que cai na conta A gente já se sente rico E a gente vai trazer hoje pra você aí Um sorteio de mais essa Essa premiação da Nota Fiscal Amazonense Com prêmios de 20 mil Prêmios de 10 mil E vários prêmios de 5 mil reais Pra você que quando a pessoa Quando a Caixa pergunta CPF na nota Você diz Claro que sim Claro que eu quero CPF na nota É sorteio hoje aqui no programa da comunidade Ao vivo também pelo Facebook Você que tá acompanhando o programa da comunidade pelo Facebook Fique ligado que é daqui a pouquinho, viu? Não sai daí não O programa da comunidade desta sexta Fim de semana já chegou E está no ar A gente volta já já